Bobe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobe ou a gente pimba Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado Não faltava em compromisso Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado E faltando no serviço Eu estou desconfiado, que tomei café coado Preparado com o feitiço Ela me dá um abraço, nem me lembro do cansaço Qualquer dia eu morro disso Bobe ou a gente pimba Bobe ou a gente pimba Todo dia acontece, anoitece ou amanhece Bobe ou a gente pimba Bobe ou a gente pimba Bobe ou a gente pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobe ou a gente pimba Alô moçada, estou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora, eu não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente O meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho de um pau de parada dura Que só anda em noite escura, é osso duro de ruir E agora minha gente abre a ala Vou fazer chuva de bala, minha dúzia vai morrer Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz um na cama redonda, coloquei um colchão d'água Como os negras girar Fiz o quarto espelhado Pra me ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidromassagem Com solário na passagem Pra seu corpo bronzear Videogame, cassete Meu banzé não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá